O Grêmio desmaia em campo e precisa de uns 18 gols pra eliminar o Flamengo. Se o Grêmio fizer 2 e depois 1, ele tá eliminado. Agora, se ele fizer mais 2 e depois mais 1, aí ele elimina o Flamengo. Aí dentro, João, que enrolada danada. Vamos embora pro jogo que já começa quente, com o Grêmio atacando, com o chute de borra de café. E o Grêmio tava animadinho. Olha essa cipoada de Douglas Costa. Se fosse mais baixinho, o Diego Alves ia chamar o bode. Eita, que esse editor tá doido. Rapaz, quem tava vendo esse jogo desde o início, jurava que o mosquiteiro ia massacrar o Urubu. Só dava Grêmio, João. Olha esse chute de Alisson. Vixe Maria, passou queimando as orelhas de Diego Alves. Agora esse foi o lance da expulsão. Ataque do Grêmio, Isla segurou Alisson pro bichinho não fazer o gol. Aí antejogo, caba de peia. Levou o vermelhinho direto. Esse foi o primeiro tempo, mais fraco que água de salsicha. É, mas segura aí que a mágica acontece no segundo tempo. Fala, galerinha. Hoje trago uma novidade pra vocês, mas segura aí que não é propaganda, não. Meu amigo Everson é especialista em vendas online e vai liberar 300 vagas pra vocês aqui do canal aprenderem como faturar na internet usando apenas o seu celular. Ele tá dando uma consultoria grátis lá no WhatsApp dele pra explicar passo a passo como você faz pra ganhar uma renda extra de 500 a 2 mil reais por mês. Mas se liga aí, é só pros 300 primeiros que chamarem ele pelo WhatsApp que eu coloquei o link na descrição do vídeo e no comentário fixado. Ah, tem um detalhe. Não esqueça de salvar o contato dele no WhatsApp, senão você perde a vaga, beleza? Então assim que terminar esse vídeo, chame ele no WhatsApp e comece a ganhar dinheiro agora. Vamos embora! E o segundo tempo já começa diferente. Urubu no ataque e Bruno Viana faz 1x0. Aí já tava sendo anunciado o massacre. É como diz o velho deitado, né, João? Quem não faz, leva lá chibatada. Aí você pensa que o Grêmio morreu? Morreu, mas não agora. E mandou essa no travessão com o Alisson. Eita molesta! E chegaram de novo. Cruzamento na área, muleirada na bola e Diego Alves como um bode? Agora sim o editor botou na hora certa. Agora vem uma sequência de lenhada que a torcida do Grêmio ficou tonta. Vitinho recebe, tabela com o Mateuzinho e manda pra quem? Ele mesmo, perninha nervosa. Ele ajeita e bate cruzada pra fazer 2x0. Aí o que aconteceu depois, Chicó? Peia de novo, cruzamento de Vitinho e Rodinei faz o dele. Eita, quem diria, até Rodinei. Pra você ver como tá complicada a situação do tricolorzinho gaúcho. Olha esse lance em cima de Vitinho. Foi expulso na hora. Ei, Laiá! Agora Michael tava mais folgado que colarinho de palhaço. Passa por uns 3 lazarentos e é derrubado na área. Pênalti! Urubu chamou o juiz e confirmou. Quase gol na bola e fim de Peia. 4x0 Flamengo e Grêmio mais perdido que bala em tiroteio. Ah, depois de um 4x0 desse, não tem nenhum o que fazer. Jogo de volta, entrar em campo e... Eu acho que... O Filipão disse tudo. E no jogo de volta eu vou colocar o futebol de botão pra jogar. Deixe seu like nesse vídeo e não esqueça de clicar no WhatsApp que tá na descrição e garantir uma das 300 vagas disponíveis para aprender a ganhar dinheiro na internet. E salve o contato para ser atendido mais rápido. Clique aí! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto